Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang. Então na última parte nós começamos a fazer aqui o último ritual, acabamos de começar e os exércitos dos Skaven estão aqui em cima, prestes a vir nos atacar. Bom, nossos agentes estão subindo aqui o mais rápido que eles conseguem, né? Mas eles já se movimentaram esse turno, então não tem muito o que fazer. Além de apenas preparar o terreno aqui pra receber nossos visitantes de ratos, né? Tá, esse exército aqui da cidade congelada eu nem vou tirar ele dali ainda porque é bem provável que eles contornem aqui por cima, igual foi da última vez. Tomara que os exércitos só nasçam daquela região mesmo. Arganef, preciso de 5 de crescimento, vou melhorar você. Tulares. Melhor aqui esse negócio do templo de recarte. Melhor aqui a arca, pra gente poder recrutar mais por turno, porque tá demorando muito. Decreto, aonde? Santuário de Cain? Ah, porque o nosso vassalo pegou todas as províncias? Aí sim. Então pega aqui, deixa eu ver. Pega a ordem pública. Muito bom ali, Fianar. Tá sendo bem útil aí no vórtice. X-T-Tern, não sei como é que não pegaram essa cidade ainda. Vou até reforçar ela, vai que eu consigo botar uma guardição aqui, vai. Eu não tava querendo reforçar não, porque eu imaginei que eu ia perder. Mas até agora não veio ninguém aqui, então. Ó, o nosso sentinelo do bosque morto também tá chegando aqui, ó, em Elisia. Acho que foi aqui que manda eles atacar, né? Se não foi, manda agora. A parte externa do vórtice pode ficar à vontade pra pegar, eu só quero a parte interna. Coluna de Hoteca, acho que não vou botar nada de recrutamento. Você vê que não tem mais o que construir, né? Então, coloca aqui o negócio de guarda negra, coloca esse aqui. Bom, só pra variar que eu tinha que voltar o turno, vou explicar o motivo, por quê. Pois antes do Maedris, que eu tô tentando colocar ele aqui em Harcald, pra ele não ficar sozinho no campo de batalha, porque eu imagino que se os Skaevens passarem aqui e vão atacar ele, ele não vai conseguir chegar nesse turno, certo? Então, o que eu tinha feito? Eu tinha encerrado o turno e, por algum motivo que eu desconheço, os Elfos Nobres conseguiram enviar três exércitos de intervenção de uma vez só. E com esses três exércitos de intervenção, eles vieram aqui atacar o Maedris. Então, pra evitar isso, eu vou colocar o Malekif aqui perto dele. Vai ficar lá. Eu vou deixar o Nagarond sem ninguém mesmo, porque o Nagarond consegue se virar sozinha. Vou fazer uma emboscada aqui, porque se vier um engraçadinho tentar atacar ele, ele vai tomar na cara. Porque, sinceramente, eu já tô bem estressado com esse negócio do vórtice de ficar nascer exércitos sem parar na sua província. Eu acho isso um porro, hein? Eu nunca canso te falar isso. Então, ó. Vem ali, não sei quantos exércitos de intervenção. O Alifianar, ele vai se separar de mim pra declarar guerra e mandar outro exército de intervenção, pelo menos foi isso que tinha acontecido. Mas, aparentemente, não. Ok, dessa vez ele ficou quieto. Porque, na outra vez que eu passei o turno, ele cancelou a guerra, a vassalagem comigo, sei lá como. Já que tem um mod que faz ele ser incapaz de fazer isso, declarar guerra em mim. E, simplesmente, conseguiu mandar, acho que quem mandou exército de intervenção foi ele e a Vellorne. Tá, a gente conseguiu aqui pegar o exército antes que eles atacassem o Maedwiz, então eu já vou eliminar. Tchau pra vocês. E ainda tem exército, então provavelmente enviaram mais. Será uma batalha relâmpago contra o Maedwiz. Tchau também. Exército com tudo isso aqui de cavalaria, sem nenhum lanceiro, nem ferrando que eu vou querer lutar. Tá, esse aí foi dois. Então o terceiro exército realmente era do... Não, o terceiro exército tá aqui ainda. Não, veio quatro exércitos? E o que que tá acontecendo, velho? Ah, sei lá, bicho. Nem sei mais essa campanha. Tá, esse aqui eu vou querer atacar a cidade aqui, né? Mas agora a gente tá com o exército cheio aqui, então eu acho bem incapaz da gente conseguir defender. Ao invés de acontecer igual aconteceu na outra vez. Então vamos lá tentar. Só a salva de novo pra garantir. Bom, a gente vai falar sobre a construção de Grond. Enquanto o Malekith lutava lá em Ultuan, o controle de Nagaroth permaneceu com sua mãe, Morath. Agora que ela estava completamente dentro das artes da magia negra, Morath encontrou meios de aumentar seus poderes místicos. Ela mandou diversas expedições dentro do reino do caos para o norte. Com a tarefa de buscar os artefatos dos deuses do escuro e observar o miasma da energia do caos. Poucas dessas expedições retornaram. E nenhuma voltava para Nagaroth sem estar danificada ou machucada. Muitos eram os perigos que Morath se aventurava e ela comandava uma grande torre que construiu ao norte de Nagaroth. Na qual ela poderia pessoalmente olhar as energias dos deuses. Grond, a torre ao norte, a cidadela que foi chamada, ali Morath fundou o seu convento das feiticeiras. Ela montou testes escondidos de magia e força mental para encontrar as mais promissoras feiticeiras e bruxas dentre os elfos negros. Muitas não sobreviviam. Aquelas que eram aperfeiçoadas pelos rituais se devotavam a magia negra e a sua senhora. Morath montou esse convento de feiticeiras para estudar os reinos do caos. Para descobrir os segredos e magias que aquele lugar tinha. Com seus oráculos negros para auxiliar nessa empreitada, os caminhos para o futuro eram decididos por esses oráculos. E com seu conhecimento, ela tentava manipular o destino para o seu filho. Mas com toda essa astúcia e visão de futuro, Morath não poderia localizar todas as filhinhas do destino. Queriam lhe dar toda a vitória que seu filho precisava em outubro. Tá, eles separaram o exército de novo. Da última vez a gente sofreu bastante nessa mesma cidade aqui. Então vamos ver se a gente consegue viver. Bom, aqui tem bastante ogro. Da última vez eles quebraram aqui para tentar invadir. Vou colocar todos os meus cristais negros aqui. Modo guarda. Bane, o senhor deles está aqui? Tá, então você vai ter que ficar aqui também. Calma aí. Abra um espacinho aqui para o Bane. Para ele atirar lá no general deles. Na verdade pode ser aqui. Aí, ele acerta lá embaixo e já era. Ok. Aqui não temos nenhuma torre desse lado. Temos uma catapulta a ganhar pestes e um relâmpago dimensional desse. Então, a gente vai ter que tentar derrubar essas artilharias. Daqui não temos alcance. Então, tenta vir um pouquinho mais para frente. Daqui a gente já acerta pelo menos o canhão. Minhas mantículas vão tentar derrubar lá essa galera. Eu vou querer quatro guardas negras aqui. Para segurar essa região. Minhas sombras. Eu não sei nem se eu quero botar vocês aqui. Porque aquele canhão vai ficar atirando em vocês. Talvez só depois que o canhão seja destruído que eu coloque vocês no muro. Tá. Minha bruxa pode ficar aqui para auxiliar a guarda negra. Minha galera anti-fantaria vai ficar aqui para ativar essas torres. Elfas e bruxas vão ficar aqui. A guarda negra é que eu mais vou utilizar. Então, eles têm que ficar protegidos. Cavalaria, nem sei se eu vou conseguir usar vocês. Então, só espera aqui. O que mais falta? Acho que ninguém, né? Todas as torres já estão ativadas. Menos essa aqui. Então, eu vim um pouquinho mais para cá. Para garantir que todas as torres estejam atirando quando eu der play. Tá, vamos tentar derrubar aí esse... Esse Paranau aí. Só que dessa vez a gente não está atirando bola de fogo, né? Vamos mirar aí nas... Cartilharias deles. Eu vou subir as sombras mesmo, porque eles estão avançando. Vê que eles estão avançando tudo para o outro lado ali, né? Bom, o senhor deles já está jogando magia na gente. Então, vamos tentar eliminar ele aqui o quanto antes. Eu vou pegar duas guardas negras aqui para botar nesse portão, porque está vindo alguns roedores ali. O restante pode colar no muro aqui, porque eles estão atirando a gente. Vocês também colar aqui no muro. Tem ali praga de pestosa, é uma típica que não vai precisar cuidar disso. Mas o guarda negra chega a tempo lá, porque os roedores estão vindo. Bom, o senhor deles está quase morto. Tá, esse ele já está correndo. Mira na catapulta deles agora. Bom, as minhas guardas negras aqui fiquem em modo guarda, não quero que vocês persiguem ninguém. Vamos usar isso aqui para ver se a gente machuca aí esses arqueiros deles. Eles estão atirando a gente. Vou colocar essas sombras aqui para ver se a gente acerta os arqueiros deles ali. Guarda negra chegando, os portões quebraram. Mas dá tempo da gente montar a formação lá ainda. Onde vocês estão indo, eu não sei. Vai pegar ali aqueles outros roedores, vocês aqui. Vai segurando a formação. Tá vindo um senhor da guerra deles aqui, ex? É, um outro roedor. Usou a explosão e pegou ali em cima, não sei como. Eles estão tentando ir para o meio da cidade lá, de novo. A última vez eles ganharam assim. Uma bruxa, eu venho aqui ajudar. Vou ter que pegar umas duas guardas na garota emprestada aqui. Vem para cá. O senhor de guerra deles está correndo. Mantenha a formação no portal. E vai acertando esse general inimigo. Sem magias aqui hoje. Ótima vez, vocês pegaram o meu exército machucado, acharam uma maravilha. Agora você está enfrentando o verdadeiro poderio dos elfos negros. E aí, já matamos os ogres que estavam aí, beleza. Vem aqui, reforçar a linha de frente. Beleza, eu consegui entrar um grupo aqui de maneira misteriosa, mas já vamos cuidar deles. Galera, tem magias aqui. Sinto que o braço portão nem ferrando. Não deu tempo. Não é possível. Mais um senhor deles ferido. Bom, aqui já matamos todos os... As artilharias que estavam perto da gente. Então a gente pode mandar os monstros aqui ajudar no muro agora. Então vocês podem tirar aqui nessa galera aqui. É uma questão de costas para vocês. Porque eu preciso montar a formação aqui para segurar esse portão. Um de vocês pode até subir ali para atirar as fortalezas que estão vindo. Um de vocês desce. Tem que pegar esse catapulta e agarrar a peste aqui que está tentando fugir. Esse grupo de cristais negros pode mudar a posição, vir mais para cá. Não tem ninguém vindo dali. Estou tentando botar uma escada aqui na muralha. Estou subindo a guarda negra lá para dar uma força. Então vocês virem para cá para flanquear ali. Olha os bruxas. Vocês atirando esses caves antes que eles voltem a se movimentar e tentem invadir o centro da cidade de novo. Esses ali já vão chegar no limite da cidade. Então está de boa. Com a ratalhada não precisa de ajuda. Vem ajudar aqui. A guarda negra vai para cima dessa parada tempestuosa. A guarda negra vai para cima dessa parada tempestuosa. Vem ajudar. Vem ajudar. Entendido. O escondidão. A guarda negra vai para cima dessa parada. A guarda negra vai para cima dessa parada. Vamos arrumar a formação aí que vocês estão bem machucados. Temos mais duas reservas na garonde aqui para dar uma força. Então vamos subir mais uma. Vamos atacar essa galera aqui. Nossa guarda negra segue aqui segurando bem o portão. Embora a gente esteja bem machucado também. Então vou descer a outra de novo que é a ameaça que passou. Que correram lá de volta para os túneis deles. Um bombardeiros. O que mais está vendo aqui? Corredores cruéis. Corredores cruéis. Chegamos na barra de matança. Preciso botar uma guarda negra aqui. Porque aqui está vindo bastante gente. Vem para cá você. Então o grupo de Skawings voltou aqui dentro da cidade. Tem outros aqui também fugindo. Vamos mandar a galera perseguir. Elfas bruxas. Vocês podem ir ali. Deixa a sombra aqui. Atirando a galera que está passando. Tem um profeta aqui no meio dessa muvuca. Tem que matar ele. Tem um profeta aqui no meio dessa muvuca. Existem um profeta. O inimigo tem um profeta. O inimigo está passando. O inimigo está passando. Tem um profeta ali. A morte está passando. Nossas frontarias aqui estão fraquejando essa praga impestosa. Vamos passar aqui uma praga. Se bem que a outra já está conseguindo chegar lá então beleza. Pode ficar aí mesmo. Só manter a formação que dá jeito certo. Tem mais um grupo que eles vão perseguir, aparentemente não. Arruma a formação aí gente. Mesmo com o exército cheio é difícil defender isso aqui, mas acho que nessa aqui a gente ganha. A situação está bem sob controle aqui os portões dessa vez. Não tem tantos monstros assim pra eles passarem. O general deles de magia voltou aqui. Vou descer essas sombras pra cá pra ver se a gente consegue jogar umas flechas neles. Agora que sua magia acabou, ou sua flecha acabou, pode ajudar aqui no muro. A galera das martígulas na real pode vir aqui pegar esse profeta, vai lá. Tem uns corredores cruéis subindo aqui então. Agora acho que dá pra dar um zoom nas batalhas pra ver um pouquinho né. Tem cadáver pra tudo lá nos muros. No chão aqui, milhares e milhares. Quantos ratos a gente já matou? Dois mil. A gente está precisando de seis mil e quatrocentos ratos. Tem um grupo de scavens aqui. O que é isso aqui? Atalhadas. Ah, essa sombra vem pra cá. Não mataram o Senhor deles ainda, por favor. Atalhadas. O que é isso aqui? Não mataram o Senhor deles ainda, por favor. Acabou as flechas desse grupo aqui, tá vindo vários grupos aqui no meio agora Tem um grupo aqui que tá voltando, ó, vamos pra cima deles ali já Os Corsairs tão correndo, né, porque a liderança deles não é muito boa O Guarda Negra que vai vencer isso aqui Bom, chegou dois grupos ali de catapulta, vamos mandar nossos Manticores ir lá Tem outro grupo de Cranho de Relâmpago ali do outro lado chegando também Vamos ver aqui nesses corredores cruéis que estão atrapalhando a gente Bom, o grupo ali desceu Vamos pegar esse grupo aqui, ó Você vê que esse grupo pelo visto tá do outro lado do muro, né, então não dá pra perseguir Ah, esse aqui dá Bastante gente aqui na frente, vamos ver se conseguiu trazer a galera pra cá Lança setas, tenta acertar os concluidores letais ali na frente, sem mirar a nossa Guarda Negra Cadê aquelas sombras que eu tava trazendo lá do outro lado aqui? Vem pra cá As cavalarias, se arruma aí porque não tem mais grupo pra vocês perseguirem aqui Minhas Manticores não conseguiram pegar o grupo de catapultas porque tem uns corredores cruéis aqui atrapalhando, né Então ferrou agora porque eles vão começar a tomar dano de artilharia Só se eu conseguir sair do portão aqui pra perseguir eles Mas não sei se vai vir mais gente, né, porque não para, já estamos em 6.500 Skaven Vocês aí, vai um grupo só para perseguir Vocês estão indo gente, os que estão aqui Vem dois grupos de vocês aqui Um de vocês vem aqui que foi um QS corredores cruéis, vai tentar não pra todo mundo ficar aí Bom, a gente não consegue perseguir também essa galera aqui Minha cavalaria tem que focar em perseguir os grupos deles aqui de artilharia Senão a gente vai morrer Se um grupo chegar lá já tá bom Lança setas, não precisa ir pra lugar nenhum, não sei onde vocês estão indo Sobe lá as sombras, dá uma força no muro O cachorro do vizinho tá pra fora aqui pra variar A barra tá virando contra nós aqui Porque minha cavalaria correu aqui, sei lá porquê, não tinha ninguém nem atirando nela no momento Só se esses grupos de... ah, estão tentando acertar ela daqui É, e esse ataque dessa catapulta ainda reduz a liderança, então... É, não tem cavalaria pra derrubar as artilheiras deles, gente Bom, aqui tá tudo certo, aqui como estamos, não muito bem Chegam os outros voedores aqui, se bem que aqui temos 2 guarda-negras segurando né Então os outros voedores não vão ter muita chance, ok, tá de boa então Aqui esses corredores cruéis também não vão ter muita chance de passar Corredores cruéis aqui também Tá, Sombros conseguiu botar a galera pra correr aqui, muito bom Aqui correu todo mundo também Muitas fronteiras que vocês tem agora, estão nos muros aqui Sem dúvida, nós entendemos Troqui, forward Cavalaria vem perseguir os outros voedores Que maldade de morto A infancia deles vai ter que correr pra... A batalha acaba, eles não vão ficar atirando pra sempre ali sem exército Atira de longe que vocês tenham munição ainda, só para casa eles voltem a querer atacar a gente. Temos alguns grupos de scavengers voltando aqui dentro da cidade, então vamos correr até lá. Os outros voedores eu espero que não voltem. É uma péssima ideia ter tentado pegar minha cavalaria para ir lá fora. Com tudo isso aí de artilharia realmente não dá para ficar aqui parado não. Mas a liderança de todos eles está caindo já e vitória. Dessa vez deu para defender. Enfrentamos 6.800 ratos, 6.800 ratos. Quão ridículos são esses números? Vamos lá ativar todas as torres agora. Para perseguir o máximo de pessoas possível. As cavalaria tenta pegar essa galera aí. Ah, 6.800 ratos fedidos tentando invadir a minha cidade. Olha esses portões como estão. Olha isso. Um guarda negra tomou um banho aqui. Olha isso. Imagina se passa. Olha isso. Acelera aí. Acho que não dá mais para perseguir ninguém, né? Que grupo é esse? Corredores cruéis eu quero perseguir. Quanto mais grupos inteiros forem eliminados melhor para a gente. 23, 20... Porque a gente vai ter que atacar esses de novo, né? Para conseguir eliminar de vez. Por isso que é pior. Ou eles vão me atacar de novo. Beleza. 7 vai sumir então... Fechou. Ok. Perdeu só uma guarda negra de Nagarond. Eu diria que foi bem melhor do que... Eu estava imaginando que seria. Deu para eliminar vários grupos inteiros aqui. Mas ainda assim, está meio difícil de derrotar o exército inteiro deles. Caso eu tenha que atacá-los. Vamos escravizar para ganhar reposição. Ainda tem um exército inteiro deles aí. Vindo para cima da gente. O bom é que vários deles vieram em marcha então a gente consegue eliminar eles por completo. Só tem esse realmente aqui inteiro. Agora. O Malekith tem uma emboscada frustrada. De boa. Nagarond está sob o cerco. Mas ninguém vai derrotar Nagarond não. Mas esse grupo aqui que está sozinho ele não vai receber reforço. Então vamos eliminar ele. Para evitar ter que lutar com tudo isso aqui de novo. E esse outro grupo aqui talvez seja melhor esperar para eu lutar contra eles dentro da cidade. da cidade. Vou colocar aqui ataque corpo a corpo para você. Deixa eu ver como é que está a resolução automática velho. Está horrível. Vamos lutar dentro da cidade mesmo. Porque não rola. Ataque as unidades desse cara aqui. Ele não conseguiu. Você. Ataca aí. Não consegue também. Por que? Não sei. Poderia trazer o Malekith e eliminar de vez aqueles Skavens. Mas eu não sei se serviria. Os Skavens mandaram um exército aqui aparentemente de nível 3 para atacar a gente. Só praga tempestuosa e afins. Mas se lutarem no campo de batalha eles morrem. Vamos andando. Se eu não chegar. Chega. Então, Maedrigus tenta lá pegar esse cara. Acho que com a sua ajuda a gente consegue. Aí. Só perdemos mais uma guarda negra ali. Eu já recluto de novo. Tá. Esse clã de Skavens foi destruído por enquanto. Porque com certeza não acabou. Cura do comando. A cura do comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade. Motivando seus súbditos a sentir uma coragem inabalável. Amador da escuridão. Essa armadura forjada com aço meteórico é inquebrável e inviolável. Tá. Manequife vem pra cá. Ataque esses elfos nobres aqui. E... Mais três exércitos de... De intervenção dos elfos nobres foi estranho. Que só a facção que tá concorrendo no vórtice aqui que pode mandar. E que é Lothurn. E você não pode mandar mais de um exército aqui. Então realmente é algum bug aconteceu. Só pode ser. Subjugos Azor. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de infermes. Conquistou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes. Tá. Agora esse exército aqui. Tchau pra vocês, Skavens. Então muito mais matar Skavens. Tá. O negócio dos anões lá. Eu já ganhei. Destruímos a intervenção dos Skavens. Coran... Coloca pra você... Não sei... Acho que não precisa porque eu não tenho Endergargão. Tá em treinamento ainda, ó. Bom, aqui no exército do Bane eu vou recrutar a Guaraneia que eu perdi. Foi duas. Maedrigo subiu de nível. Vamos colocar pra ele... Acho que aqui, dando a distância aumentada. Entra em marcha. Volta pra sua cidade lá que você está defendendo. Você não tem equipamento ainda, né Maedrigo? Então vamos ver. Arma... Não tem nenhuma que referencia algum arco aqui. Então pode ser essa mesmo. Armadura... Põe essa. Esse aí você já tem. O Bane aqui. Arma. Coloca essa aqui. Tarisman. Esse... Armadura... Põe essa. O que que a gente tem de colocar no seguidor? A Badeira de Sangue é bom. Põe esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse... Tá. Temos com 19.850 escravos. Age escravo. Estradas aqui não temos, né? Então construímos aqui mesmo em Harganeth. Melhor essa aqui. Pra gente poder recrutar outras unidades. Pega mais dois arqueiros e uma infantaria. Pelo menos dessa vez o Alifianar não quebrou a vassalagem comigo. Porque realmente não é pra quebrar. Um bug chato do caramba. Esse é meu vassal até eu sei que não. Vou com 80 mil de dinheiro. Ah, tem outro exército de intervenção aqui embaixo ainda. Ainda tá com a... Agraeth. Não tinha nem visto. Porque as caras não cansam de enviar exército. Vou com você. Defica as muralhas aí pra ganhar XP. Será que tá rolando algum bug pra eu ficar ganhando Elf Service House em Pará? Porque senão não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pega esse aqui. Skag. Eu vou mandar você atacar aonde. Deixa eu ver. Vai lá. Invade o Vortz. Na verdade invade aqui ó. Toranok. Na verdade invade aqui o Alto... Ah, pode sair mesmo. Sente dentro do bosque morto. Já pegaram as dash que eu pedi. Ótimo. Agora vem aqui ó. Torachar. Cadê meu outro vassal aqui? Tá por aqui. Detalhe que eu consegui passar só um turno. Já foi 40 minutos de vídeo praticamente. Por causa daquela batalha que demorou 20 minutos. Com você aqui que eu não mandei atacar ninguém. Vem aqui e ataca o Alto Vale. Com você e ataca o Portão do Grifo. Tá, faz o turno. Vamos ver qual é. Vou fazer o Cerco em Harganef. Tudo bem. Eu mato eles no próximo turno. E vou fazer a coisa. Ajuda mais um de vocês. A gente não vê que não está, não está. O mestre das feras é de congelado. O mestre das feras foi pego de 19 anos de resto mortal de Bracos. A lendária montaria que pertence ao senhores das feras Rakarth. Um parente distante de seu senhor. Como o mestre das feras é uma figura influente, o senhor pede para que você julgue esse caso. É só um cavalo morto Não pode arrancar a cabeça Que aí ganha lealdade com ela Tá, Malekith Vem aqui eliminar esse senhor Aqui E chega de ter intervenção, né Ainda temos 18 turnos aí pra se defender Não dá pra movimentar a galera Mas depois que a gente acabar esses rituais Eu vou mandar todos os exércitos pro vórtice Aí a campanha fica menos parada Caso alguém não esteja gostando dessa mecânica Mas é o que eu tinha falado no começo Como eu nunca trouxe essa campanha do vórtice pra vocês verem Eu quis trazer pra vocês verem Quão diferente que é dos impérios mortais Com as facções que fazem a corrida do vórtice Uma beca, acho que eu tô quase mandando pro vórtice lá Porque nem tá precisando dela aqui até agora E acho que a pior parte do ritual já foi Que foi enfrentar toda essa galera aqui Mas só por garantia Vamos ficar aqui quietinha, né Vamos garantir que a gente não vai perder a cidade Que isso não seria bom Tuares, daqui a pouco eu tô apanhando um monte de cane aqui em você também Acho que eu vou deixar a espada com você, meu querido Vamos trazer aqui a nossa arca negra Trazer ela em velocidade devagar aqui Pra eu poder construir aqui no nível 3 Qual rede que eu posso fazer aqui Nenhum que vai me ajudar no momento Passo turno de novo Noctilhos? Aliança militar? Não Mas a intervenção aí tá apanhando, né? Não consigo fazer nada, era todo machucado Voltemos à facção do Sr. Kraken Elisabeth com a liderança Como é que tá a lealdade da galera aí? Tá em 10, né? Tanta de boa Malaquife, sai de marcha No momento é só movimentar mesmo a arca negra E montar o exército do Tulares lá Agora é isso aqui, pra gente pegar a lança-setas O que agora? Aparentemente a gente vai conseguir manter a cidade E seguimos passando o turno Talvez eu faça até essa parte um pouco maior Só pra adiantar ali os turnos do ritual Pra não demorar muito Não quero aliança noctilhos, desiste, meu querido Os calandres invisíveis foram destruídos de novo, né? Que foram burros e quiser declarar a guerra em todos os homens lagartos da Lúcia, né? Vem pra cá Vamo pegar aqui, deixa eu ver Acho que é o negócio das sombras, né? Pra botar uma sombra nas aulas do Tulares Se bem que eu quero cavalaria, então... Cavalaria primeiro Tulares pode começar saindo daí A aura tá um pouquinho longe ainda Mas vem vindo pro santuário de Kane Que você vai poder recrutar já já O poder desprezoado Desenvolvido O poder desprezoado Os sentineus do bosque morto estão começando a apanhar Porque a Larry já chegou pro exército dela ali Já já essa senhora aqui também vai pro exército Tulares Só passa o turno de novo Deixa o ritual fluir Lotrino fez confederação com o Tiranoque A Liefenar conseguiu quebrar a vassalade de novo, não sei bem como, mas conseguiu. Tá bom, né, Liefenar? Se eu tivesse conseguido uma missão ainda, eu tinha conseguido derrotar ele aqui no X-Eterno. Vou mandar todos os meus vassalados atacar a Liefenar agora, porque... Esse bug realmente... É, realmente é esse o bug, então. Ele manda o exército de intervenção, aí ele tem que declarar a guerra, porque o exército de intervenção só pode atacar se você tiver guerra com a facção. Ah, mas que bug maravilhoso. Depois tem que ir lá na página do mod e informar o cara que está acontecendo. O cara que fez o mod que não pode quebrar a vassalagem. Mas tá bom, né? Então, deixa com eles a relíquia. Então, meus queridíssimos vassalos, cadê vocês? Aqui. Isso, é aí mesmo que eu quero que você vá. Já ataca aí esse ponto do Mercador de Escravos. Bom, o portão você não vai conseguir atacar a Liefenar. Até onde tá? Olha, até perto do santuário, então eu vim pra cá. Falta nove turnos ainda pra poder pegar a espada, então não vai dar. Quero dois desses, tá bom. Cristais negros, eu na verdade não quero pegar sombras depois, mas por enquanto pode ser dois cristais negros. Faz esse ritual aqui de ordem pública. E aqui o melhor negócio da cavalaria, vou pegar bruxos do fogo da perdição. Então, meu outro vassalo aqui de baixo, você tem uma rebelião pra cuidar é a primeira aí, né? Então, mata a rebelião. Não quero que você saia e abandone a cidade pra rebelião pegar depois. Vamos melhorar aqui todas as construções. Já tem estrada. A cara onde está no nível máximo, eu tenho que pôr aqui, então não vou gastar esse dinheiro. Bom, exército de intervenção que está ali atacando uma Edros, vamos lá destruir ele. Perdi o meu vassalo para um exército de intervenção nível 1, é brincadeira. Eu já sei quem vai cuidar dessa situação da Lif'anar. Bequish, tem um cara aí que decidiu se rebelar contra o seu senhor. Você vai lá dar uma aula para ele, do que que acontece quando alguém faz isso. Tecnologia, vamos colocar aqui a Cora. Imaculada toda facção é interessante. Vamos pegar esse aqui. A intervenção foi destruída, acho que meus vassalos pegaram a cidade da Lif'anar lá, né? Aqui, cadê? Pegou agora. A Graef pegou o pão do Mercador de Escravos. Tá, então vamos botar o decreto de novo aqui, para gerar renda de escravos. Agora você, a Graef. Pode continuar indo para cima aqui, não tem medo não. Na reserva da Lario, só tem irmãs de Arvelorn, que vai ser chata de matar. Tirando isso, está tudo bem tranquilo. Vamos vir para cá. Encruta aqui, quatro puxos do fogo da perdição. Na verdade, quatro não dá, tem que tirar uma unidade. Tira... Ah, já tem um aqui. Então, tira esse aqui. Aí vai ter quatro. E pode pegar um lanceiro aqui por enquanto, porque eu não posso pegar a Guarda Negra agora. Não, não. Fala. Bane... Põe um ponto aqui. Na Equipe, dá uma guardada aí. Backwish pode ir seguindo seu caminho. Você vai até o Vortex lá primeiro. Outro, mesmo! Conjure-nos! Agora você já pode vir aqui para o exército do Larys, que a gente vai precisar de magia lá, para contra-atacar a magia da Larry, ela está indo para o Santuário de Kane eu acho, ou não, ela está indo atacar a Arca Negra, sei lá. A Antoralec não tem guarnição, então dá para pegar tranquilo, Santuário de Kane está com guarnição lá, bem forte até, então é bem difícil que a Larry vá fazer alguma coisa. A Eremita, sempre pega aqui o que dá lealdade, na verdade isso aqui eu não li ainda né. Uma poderosa feiticeira que vive com uma Eremita nas palestras negras é irmã de um dos seus senhores, ela foi acusada de dar a briga a traidores, mas seu sujeito implora pela vida dela, isso não cheira bem, pois expõe uma fraqueza do seu senhor, contudo ele se torna um alvo perfeito para a manipulação futura. O meu exército não está completo do jeito que eu queria ainda, embora com a qualidade de cavalaria que a gente tem aqui, eu acho que eu consigo lutar contra você. Então eu acho que eu vou trazer aqui o almirante para perto aqui, vamos a expansão do pavor e vamos aqui para cima da Larry. Essa bandeira de liderança pode colocar para os carrascos, eu vou lutar, então vamos lá. Ok, nós damos um espiralzinho para cima da gente, a gente vai até eles, o ideal é derrubar aquelas irmãs de Aveline primeiro, então eu vou colocar toda a nossa artilharia focada nisso, meus bruxos do fogo da perdição aqui, vou separar a cavalaria em dois grupos de três, então um de vocês fica aqui, o outro grupo fica aqui, outra cavalaria arqueira, então eu não vou colocar ela nos grupos das cavalarias de perto. Minhas fatarias mais fracas fica aqui, irmã da aniquilação aqui e aqui, tutulares no meio da galera aqui, carrascos atrás deles, arqueiros atrás de todo mundo, e beleza. vocês, mira nas irmãs de Aveline aqui, minha cavalaria arqueira pode ir para cá também, tá, indo para frente todo mundo aqui, slow motion rapidamente, vocês acertam esses arqueiros aqui, vocês dois, aquelas irmãs de Aveline ali, vocês e essa guarda marinha. Minha cavalaria pode continuar contornando aqui, cavalaria arqueira, mira aqui nas irmãs de Aveline também, infantaria, vamos lá, vem para os piqueiros, aqui, 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 tutulares, lá no meio, meus carrascos que tem um único grupo aqui, um único grupo aqui da guarda marinha. Bom, vamos separar a galera aqui já, dois grupos ali na casa da irmãs de Aveline, vocês aqui, vamos aqui, tem umas tríguras aqui agapalhar na gente, é de boa. Tá, dos magias que temos aqui, temos o Mangrauma que dá um debuff na galera aqui, então a gente vai usar em todo mundo que conseguir, Então esse aqui causa muito dano em uma unidade individual, cadê a Alerio, a Alerio vai receber uma chuva disso aqui agora, observem, Kamehameha Alerio, o grupo correu, vamos para os próximos, a batalha só acaba quando todos correm, Ancilla eles! Ilaria coloca na Alerio para correr, Kamehameha não entendendo, matem Kamehameha! Kamehameha Alerio, segundo a batalha. Vem perseguir a outra galera. Etingimos a matança de outra vez. A Laryon não morreu ainda, então vamos pegar aqui as amas. Vocês pegam aqueles pequenos, vocês pegam essa galera aqui, vocês e esse daqui. E todo mundo correu, então eu diria que a batalha acabou. É só dar uma perseguida aqui no máximo possível para não ter que voltar de novo né. É, errei as outras magias, mas de boa. 14 instantes aqui, 5, aqui tem 11, então pega essa galera aqui. Aqui, 4, vai pegar o herói deles ali. Esses arbóreos aqui, eu vou tentar derrubar eles. 6 de Majora Velar vai sumir, aqui também. Pode dar uma acelerada agora. Deu para perseguir, basta gente. Os arbóreos acho que vão conseguir fugir. A cavalaria não é muito boa em corpo a corpo né. Ok, vamos transformar esses azuis em escravos. Os primeiros escravos na mão de Tulares. A gente não vai alcançar ele para atacar de novo né, infelizmente, mas de boa. Rainha Subiaterno, os elfos nobres precisarão de novo título para a querida rainha, pois está claro que não é Eterna. Eu acho que agora vou trocar umas unidades aqui, se bem que não tem infantilha melhor para pegar né, então vai só essas mesmo. Bom, no exército do almirante aqui eu quero quatro lança-setas. Caron de Caron, acho que é melhor esse aqui, já que a gente tem dinheiro né. Usabilidade para quem? Maedrgos coloca Dona de Ternas de novo. Bane coloca aqui. E mais, Sabioff. Sabioff, vamos colocar para você atacar as unidades. E passa o turno mais uma vez. Correram de volta para a cidade deles. O lado da Graia Bom, a Learyon só tem estas cidades aqui em cima e o Vale da Gaia né. Se a gente pegar elas e acabou a facção. O Lautern está completamente dividido aqui. Acho que só tem o portão. Vou ajudar aqui. Porque essa galera quis atacar meus vassados, aí não dá. Ok, a gente não vai alcançar em um turno lá, né? Então vamos vir aqui para Toranlec mesmo, pegar o resto da cidade. O resto da província, né? Melhor isso aqui. Pite-seleira pode continuar subindo aqui. Bequish, você vai desembarcar aqui em Thor. O Dranil. Vou botar nessa torre das feiticeiras aí no máximo que eu consegui de lugar, porque elas dão esse bônus de pesquisa, né? Isso vai ajudar bastante. Mostrar esse negócio aqui, esse daqui. Acabou todo o dinheiro. Quando chegar 10 turnos restantes ali eu vou encerrar o vídeo, tá? Só para não estender muito esse ritual do vórtice. Em muitas partes para ficar maçante. Quero fazer a batalha final logo e poder conquistar o vórtice. Noctilho, desiste. Noctilho, desiste. Arca Negra. Arca Negra enorme. Chegou essa galera aqui dos Skavens. Acho que dá para desembarcar ali sem ser atacado, né? Então, já que eles não vêm para a terra. O exército do Alifenar machucado, não vai querer lutar com a gente assim. Então, tá de boa. Não dá para botar a guarnição ainda. Então, vamos construir aqui esse mármore. Uma habilidade de frenesia passiva para os carrascos de Harganeth. Esse aqui é bom. Aqui eu preciso mostrar agora o negócio dos carrascos. Que é... Esse aqui. É esse aqui? Não, cadê os carrascos? Não dá para recrutar carrascos na Arca Negra? Seria essa construção aqui, nível 5. Pô, fiquei bem triste agora, hein? Ah, não dá mesmo. Só a Guarda Negra. Ah, paciência. Ah, paciência. E... Pastor. É um gritario hoje no meu vizinho. Galera, criam os cachorros ali como se fossem os filhos como se fossem cachorros. E ainda não aquele cachorro que você gosta. Aquele cachorro que você odeia e que você só xinga e chuta ele, tá ligado? Bem assim. A final sacrifice was closest to the sorceress. Both in bond and vicinity She named him brother She named him Shadow Blade But he was not the victim He never was The betrayal amused one Who had watched from afar The fabric of reality was torn From the realm of ruin The Skaven's horned god Mocked its prey And revealed his plan The celestial event That weakened the vortex Was of Skaven design A parody of the true comet The council of thirteen The rat men's highest authority For architects of this rat manipulation Its task complete And fuel expended The rocket fell back to the surface When the wreckage was discovered Its purpose remained unclear Until now It was the catalyst To weaken the vortex And goad the other races Into action They knew the witch king Would seek to dominate the vortex But they were ready Every ritual cast The magic was stolen Absorbed into the horned rat's bell Now soaked in ritual power The bell will be moved To Earthwan's heart If it tolls thirteen times The horned god shall emerge From the vortex The world doomed While other races Focused on controlling the vortex The rat men have been using A cursed bell To steal their ritual magic There's no time for a murderer To grieve his sister The insidious scaberns seek to bring their terrible god into this world mighty lord This must not come to pass Continue your course of action Crush the noise of bat men And take control of the vortex for yourself Well, we already saw that it's going to be a great adventure Because now it's not 4 exércitos It's going to be 7 I don't have a battle of lamp With the Malekith To beat one by one I don't have That's cool I hope they all attack on the Garof Because if they come to the Graef It's going to be very difficult To get Not enough Warpstar O que eu poderia fazer Bom, esse exército aqui da Água Congelada Eu vou trazer pra cá Ahn, o Bane aqui Eu acho que eu vou ter que trazer ele e o Maedus Pra tentar bater no máximo de skips que eu conseguir O Maedus consegue alcançar aqui pra ele dar uma força Consegue, eles vão ter reforços de 3 exércitos O Bane consegue chegar aqui Não, só pro outro cara ali Esse é um problema Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o Bane aqui Eu não sei se eles vão querer atacar Eles alcançam ali Então eu vou colocar aqui Um pouco mais perto O Maedus também vai ficar aqui na frente Aqui eles não alcançam O Malekith vai esperar aí mesmo Eu poderia colocar o Malekith em Hagraef, né Porque aí assim, pelo menos eu tenho alguém forte pra defender lá Então acho que eu vou fazer isso Vamos por Mar aqui pra garantir Que eu acho que eles vão querer atacar a Hagraef Aí na Garonde a gente dá um jeito Provavelmente vai vir todos os exércitos aqui na Garonde também Não dá pra saber Eu vou melhorar isso aqui Melhor isso aqui Isso daqui E constrói uma... Ele não dava conseguir senzala Então eu vou constrói a senzala aqui Tá aqui em Toran Lec Dá pra gente se aproximar aqui do Alife Anar E a Beckwith mais uma vez vai mandar o Alife Anar Pra morte Que é o que ele merece Subjogos Azul Já ali nessa mesma parte Tá, tira esse daqui Aqui vamos botar a força da arma Tulares vamos botar Irmãs da Aniquilação Aí ele ajuda muito os carrascos e as elfas bruxas e irmãs da Aniquilação Vou montar um exército bom com elas Então por enquanto põe ataque corpo a corpo Vou passar o turno ainda pra ver o que os exércitos de Skale vão fazer Aí eu vou encerrar o vídeo Que eu sei que já tá gigante Tá, a espada tá quase no nosso alcance Vamos passar o turno então E ver o que esses Skavens guardaram pra ser feito aqui pra gente Eu acho mais provável mesmo os Skavens iam atacar na Garonde do que a Arganef Então eu vou mandar o mal aqui voltar Só por garantia Ah, essa galera aqui, eles não vão conseguir atacar do outro lado né Então eu vou colocar vocês aqui Deixa eu ver a hora da cidade tá aqui né Vem cá atrás da cidade, acho que eles não vão alcançar Aqui também se a gente for com você até aqui É provavelmente que eles alcancem né Mas aparentemente não Não, eles não vão alcançar Tá, então Deixa o mal aqui feio Mas Edgros eu só vou colocar o chão a vocês Caso eles Ataquem a gente nesse turno Que depois você venha ajudar a finalizar Enquanto isso fica longe Que senão eu não vou conseguir usar minha guarnição de Nagarond Que tá muito boa Bom, vamos passar o turno então E ver o que esses ratos vão fazer Mas esses aí são Os últimos exércitos que os Skavens mandam Se eu não tô enganado Vamos acelerar aqui Pra ver o que esses ratos vão fazer agora Tá, um exército veio para Nagarond Ok Um exército foi para Harganef Outro exército foi para Harganef Tá, é provavelmente eu perco a Harganef então Outro exército foi para Harganef Ok Eu vou ter que lutar para tentar machucar o máximo possível Mas é bem provável que eu não consigo segurar Porque não tem exército aqui Não ia imaginar que no último turno Eles iam Nascer em um lugar diferente Já que todas as outras vezes Eles nasceram na parte de cima ali Mas enfim É o jogo esfregando a sua cara Que É assim que a gente faz o jogo ficar difícil Não de maneira inteligente Enfim Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Malekif E tchau